Você sabia que o William Levy já atuou em um filme ao lado de uma atriz brasileira? Isso mesmo, vem que eu vou te contar todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Eu amo o Brasil! Como assim, gente? O William Levy já trabalhou com uma brasileira? E sim, quem assistiu o filme Cinderelo com certeza vai lembrar dela. Eu já vou te mostrar tudo e te contar os detalhes. Mas antes, inscreva-se aqui no canal se você é novo e depois clica no sininho. Vem se juntar à família Gugatube e ficar por dentro do mundo mexicano sempre, todo o tempo. E também clica no like, tá bom? Para nos fortalecer. Clica no gostei. É muito importante para o canal crescer muito e muito mais. Eu conto com você. O filme Cinderelo, que é protagonizado por Miguel Rodarte e por William Levy, conta a história da beleza, ou melhor dizendo, da feiura de Marlon, que, quando encontrou seu fada madrinho, ele fez um pedido que queria ser lindo. E seu fado madrinho acatou seu pedido. Ou seja, todos os dias, das oito até a meia-noite, ele se converte em um homem muito bonito chamado Brandon, interpretado por William Levy. Após a meia-noite, ele volta a ser o Marlon. Em Cinderelo, Marlon Flores, interpretado pelo ator Miguel Rodarte, sente que sua aparência está atrapalhando o relacionamento com as mulheres. Um desejo o transforma em um colírio para os olhos, William Levy. E ele tem que lutar contra as damas, mas sua boa aparência desaparece ao toque da meia-noite. Marlon Flores é um talentoso fotógrafo com uma incrível habilidade de destacar a beleza interior de qualquer pessoa, mas menos a dele. Sua feiura atrai a rejeição e o ridículo de todas as mulheres, exceto de sua assistente Maria, que pode vê-lo como ele realmente é, seu interior. Cansado de ser constantemente desprezado pelas mulheres, ele, inesperadamente, encontra seu fada madrinho. Um homem misterioso, que lança um feitiço, transformando-o em um garanhão irresistível chamando Brandon, interpretado pelo ator William Levy. Mas e aí, é só isso? Ele vai se transformar em um lindão da noite? Não, só tem efeito das oito da noite até a meia-noite. Com a ajuda do seu melhor amigo Félix, Marlon faz do bonito Brandon um homem mais cobiçado da cidade. Mas e você, pode encontrar amor verdadeiro com uma identidade dupla? Marlon agora, deverá enfrentar um desafio ainda maior que sua aparência descuidada. Superar os obstáculos desse feitiço, para depois ele precisar conquistar a sua metade da laranja, Maria, a sua assistente. Me gostaria de ser querido. Quisiera gostarle a as mulheres. Saber que se sente ser deseado por elas. Dejar de desarmar, Loni. E disfrutar da vida. Se esse é o seu deseo. Conseguido. A partir de agora, ao dar as 8 da noite, te convertirás em um homem bello e irresistível para as mulheres. E aí! Você vai querer que você siga chamando Marlon? Não, não, não. Não é a noite. Vou ser... Lando. Lando. Dada as circunstâncias, isso te faz seu cindirelo. O que significa que o hechizo começa quando cai o sol e termina a la medianoche. Eu vi toda a película infantil com meus sobrinhos e eu sei do que te estou falando. Tu não eras feo, Marlon. Tu eras diferente. E tu eres todo corazón, Maria, mas eu sou feo aqui e em China. O que é que te pasa? Tu te enamorado de Maria ou o que? Maria é a única que ve realmente quem sou. Só tu podes recuperar a Maria. Como eu vou fazer sendo grande de 8 a 12? O verdadeiro amor sempre encontra a forma de realizarse. Delicioso. Mas em qual parte que aparece a brasileira? É num trecho meio pequeno do filme. Nessa cena, aparece então várias mulheres em um carro conversível. A motorista é essa atriz brasileira. Ela então chama a Brandon para entrar no carro e fala que seu amigo não pode entrar porque está muito gordo. seu amigo não cabe não, Brando. Está muito gordinho. O que você disse? Como cabe? Anda, vamos, não sei, Calo. Marra um táxi, não? Depois, na próxima cena, eles estão na mesa em um bar. Não, não tá na silla. Para mim, a fotografia é mais... Ai, falando de fotografia, vamos tirar uma foto, lindão. Tirame uma foto? E nessa cena, então, Brandon, interpretado por William Levy, começa a falar de sua paixão pela fotografia. Mas as mulheres não querem saber disso, só querem saber de ostentar e tirar foto com ele. E todas ficam no celular enquanto ele conta o poder, a mágica da fotografia, que ele ama tanto. E essa atriz brasileira, então, na verdade, ela se chama Bruna Cavalheiro. E ela faz sucesso mesmo, é lá no México e nos Estados Unidos. Ela já trabalhou em alguns outros filmes, como Volando Barro, Me Gusta, Pero Me Assusta, na novela Ladônia, e em alguns outros projetos. Aqui no Brasil, não trabalhou em nada ainda. Mas esse filme é muito divertido, hein? Infelizmente, a nós que moramos no Brasil, não conseguimos assistir ele, nem mesmo em espanhol. Porque não tem nenhuma plataforma de vídeo, nem no Amazon, nem no Netflix. Vamos torcer para que um dia chegue aí pra gente dublado, não é verdade? Aqui no canal, eu tinha completo ele, porém foi bloqueado devido aos direitos autorais. Mas temos o filme Fantasma de Minha Namorada, que também é protagonizado por William Levy, outro filme de comédia e também com um pouquinho de drama. É só aguardar o final desse vídeo que você poderá assistir completamente. Lembrando, que é no áudio original em espanhol. E você? O que achou dessa atuação dessa brasileira junto com o William Levy? Que legal, né? Falando brasileiro com ele, ele entendeu super bem. E sem falar que nesse filme, ele está espetacular. Deixa seu like e eu também quero seu comentário logo abaixo. Inscreva-se e em seguida clica no sininho de notificação, viu? É muito importante para você e para nós aqui do canal. Conto com sua ajuda. Obrigado por tudo e volte sempre. Tchau, 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 tchau.